Eu sempre tive uma relação, assim, de consciência com alimentação, com nutrição, mas aí me casei com nutricionista e isso empregnou, assim, a nossa rotina. No dia a dia, essa consciência da boa alimentação, ela já está dentro da nossa vida. Ele está sempre olhando, né? Mas eu sou louca por chocolate. E aí eu me escondo e como. Bom, no verão, uma dica maravilhosa é a água. A água, se você beber, hidratar, eu bebo muito água de coco. Eu bebo muita água. E água de coco eu sempre bebo porque é um isotônico natural, né? Ela tem reposições de sais minerais e é uma delícia.